Terra Nostra foi um dos maiores sucessos do horário nobre da Globo entre 1999 e 2000. Vamos ver neste vídeo como estão hoje alguns atores da novela depois de mais de 20 anos da estreia. O ator Antônio Fagundes interpretou Gumer Sindo. Naquela época ele estava com 50 anos e agora, em 2021, ele completa 72. O trabalho mais recente dele foi na novela Bom Sucesso, em 2019. O personagem Francesco foi interpretado pelo ator Raul Cortez, aos 67 anos. O ator morreu em 18 de julho de 2006, faltando um mês para completar 74. Antes de morrer, ele tratou de um câncer na região abdominal e passava por quimioterapia, onde Lon Wagner interpretou Altino. Na época, o ator tinha 45 anos e, em 2021, ele faz 67. O trabalho mais recente dele foi na novela Segundo Sol, em 2018. O ator Roberto Bonfim fez o Agente Justino. Quando gravou a novela, Roberto tinha 54 anos. Em 2021, ele faz 76. Trabalhou recentemente em Segundo Sol, em 2018. E está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela das seis que estreia em breve na Globo e que foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Jackson Antunes interpretou Antenor. Na época, Jackson estava com 39 anos e, em 2021, ele faz 61. Ele também está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela que estreia em breve na Globo. José Dumont fez o personagem Batista. Na época, estava com 49 anos e, neste ano, ele faz 70. O ator trabalhou recentemente na série Segunda Chamada e também está no elenco de Nos Tempos do Imperador. Tânia Bondezan interpretou Mariana. Naquele ano, ela estava com 43 anos e, em 2021, faz 65. Recentemente, ela atuou na novela Cúmplices de um Resgate, exibida no SVT, em 2015. Gésio Amadeu interpretou Damião. Na época, ele estava com 52 anos. O ator morreu em 14 de junho de 2020, vítima da Covid-19. Em novelas, trabalhou pela última vez em Velho Chico, em 2016, e está no ar na reprisa de Flor do Caribe. O ator Mário César Camargo fez Anacleto, na época, com 52 anos, e, neste ano, ele faz 74. O trabalho mais recente dele foi na série Supermax, em 2016. Adriana Lessa interpretou a personagem Naná, na época, ela com 28 anos, e, em 2021, ela já faz 50. O trabalho mais recente dela foi na série infantil Bugados, no canal Clube. Fernanda Muniz fez a personagem Luísa, na época, ela tinha 32 anos, e, em 2021, faz 54. Ela está afastada da TV desde 2006, quando atuou pela última vez na novela Cidadão Brasileiro, na Record. Adenor de Souza fez o papel do personagem Juvenal. Na época das gravações, o ator estava com 49 anos, e hoje ele tem 71. Ele está afastado da TV, morando em Guarulhos. Adenor chegou a se candidatar a vereador do município nas eleições de 2020. A última aparição dele na TV, pelo que se tem registro, foi na novela A Escrava Isaura, na Record, gravada em 2004. Sônia Zaguri interpretou Antônia. Na época, a atriz estava completando 65 anos. Em 2021, ela faz 87. Seu trabalho mais recente foi uma participação na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Terra Nostra marcou a estreia de Maria Fernanda Cândido, na Globo. Antes, ela havia participado de novelas no SBT e na Band. Na época de Terra Nostra, Maria Fernanda tinha 25 anos. Em 2021, ela completa 47. O trabalho mais recente dela na TV foi na novela A Força do Querer, em 2017, na Globo. Lu Grimaldi fez a personagem Leonora. Na época, ela tinha 45 anos. E neste ano, faz 67. Ela está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela que estreia em breve na Globo. André Luiz Miranda interpretou Tizio. Na época, ele estava com 12 anos. E neste ano, ele faz 34. O trabalho mais recente dele foi no seriado Filhos da Pátria, em 2019. Lolita Rodrigues fez a personagem Dolores. Na época, a atriz completou 70 anos. E agora, em 2021, ela faz 92. Hoje, Lolita Rodrigues se aposentou da profissão e voltou para a cidade natal, João Pessoa, na Paraíba, para viver com familiares. Hoje, ela também pode ser vista na reprise de A Viagem, no Canal Viva. Juan Alba fez Josué. Na época, ele estava com 34 anos. E agora, em 2021, o ator completa 56. Recentemente, atuou na novela Amor Sem Igual, na Record. Mas também está no elenco de Ameaça Invisível, série que estreia em breve na Record. Cláudia Raia fez Hortência. Naquele ano, Cláudia estava completando 33 anos. E em 2021, ela faz 55. Em novelas, seu trabalho mais recente foi Em Verão 90, na Globo, em 2019. Em início de carreira, Bianca Castanho interpretou Florinda, em Terra Nostra, na época com 20 anos. Já em 2021, ela faz 42. Afastada das novelas desde Milagres de Jesus, em 2014, na Record, hoje, ela mora com o marido e a filha em Miami, nos Estados Unidos. E tem feito os trabalhos por lá como dubladora para o idioma português. O ator Nicolas Prates estreou na TV, na novela Terra Nostra. Ele entrou para o elenco na segunda fase, já no ano 2000. Naquela época, ele estava fazendo 3 anos de idade. E em 2021, ele já faz 24. Recentemente, atuou em Éramos 6, em 2019, na Globo. Débora Olivieri interpretou a personagem Inês. Na época das gravações de Terra Nostra, Débora tinha 41 anos. Hoje, ela tem 63. Ela está no elenco de Salve-se Quem Puder, novela das 7 da Globo, que teve as gravações suspensas devido à pandemia do coronavírus. E deve voltar ao ar em breve. A atriz Ângela Vieira interpretou Janete. No ano das gravações, ela estava com 47 anos. Em 2021, Ângela completa 69. Recentemente, ela trabalhou na novela Bom Sucesso, em 2019. Débora Duarte interpretou Maria do Socorro. Naquela época, a atriz estava com 49 anos e agora tem 71. Em novelas, atuou pela última vez em Babilônia, em 2015. Elias Glazer interpretou o Padre Olavo, em Terra Nostra, quando tinha 65 anos. O ator morreu aos 81, em 16 de maio de 2015, após sofrer um acidente em uma escada rolante. Antônio Calone fez o personagem Bartolo. Na época, o ator estava completando 38 anos. Em 2021, ele completa 60. Seu trabalho mais recente foi em Éramos Seis, versão que a Globo produziu em 2019. Carolina Kerstin fez a personagem Rosana. Na época, a atriz estava com 24 anos. Em 2021, faz 46. Ela está no elenco de Salve-se Quem Puder, novela da Globo que deve voltar ao ar em breve. Marcelo Antoni interpretou Marco Antônio. Naquele ano, o ator estava com 34 anos. E neste ano, ele completa 56. Hoje, ele mora em Portugal. O trabalho mais recente dele foi na novela portuguesa Valor da Vida, produzida pela TVI em 2018. Paloma Duarte interpretou a personagem Angélica. Quando gravou Terra Nostra, Paloma estava com 22 anos. Em 2021, ela faz 44. Na TV, o trabalho mais recente dela foi em Malhação, na temporada de 2019. Gabriel Braga Nunes fez o personagem Augusto. Naquele ano, o ator estava com 27 anos. E agora, em 2021, ele completa 49. Recentemente, atuou no filme Eb, que conta a história da saudosa apresentadora de mesmo nome. Ana Paula Arósio interpretou a protagonista Giuliana. Naquela época, ela estava com 24 anos. E faz 46 em 2021. O último trabalho dela na TV foi na série Na Forma da Lei, em 2010. Hoje, ela mora com um marido, na Inglaterra. E nunca mais atuou em novelas. Recentemente, ela voltou a aparecer na mídia, fazendo uma propaganda do Banco Santander. O ator Tiago Lacerda fez Mateo. Na época, ele estava com 21 anos. E em 2021, faz 43. O trabalho mais recente dele foi uma participação especial na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Interpretando ele mesmo. Este é o antes e depois de alguns integrantes do elenco de Terra Nostra. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho